Cadê meu menininho? Meu menininho lindo da mamãe Vamos continuar lendo a historinha do seu charada, né? Vamos, meu amor Vamos ler Que bom! Ei! A historinha do seu charada, filho Vamos ler a historinha? Daniel na cova dos leões Depois de um tempo, os babilônicos perderam suas terras Para outro povo que era conhecido como Medos O rei deles se chamava Dário Ele gostava muito de Daniel Um barulho danado e nem é filho na rua Ele gostava muito de Daniel E sabia que Deus estava com ele Porém, alguns homens no reino Convenceram o rei que durante 30 dias Ninguém poderia orar a qualquer Deus E aquele que fizesse isso Seria jogado na cova dos leões Ai, ai, ai Começou a complicar para o lado de Daniel, né filho? Daniel, ao saber disso, ficou muito chateado Mas não parou de orar ao senhor Quando descobriram, contaram ao rei Que com muita tristeza mandou Daniel Direto para a cova dos leões Oh, meu Deus Coitadinho de Daniel, filho E esse rei que gostava dele, né mãe? Sei lá No dia seguinte, quando o rei chegou Daniel estava vivo e muito feliz E disse O meu Deus mandou um anjo Que fechou a boca dos leões Pois o senhor sabia Que eu não havia feito nenhum mal Dário ficou tão feliz Que escreveu um decreto Em que todos os homens Deviam respeitar o Deus de Daniel Filho, que história maravilhosa Meu amor, você viu isso? Deus não deixou o leão nem triscar em Daniel Daniel ficou muito bem cuidado Lá naquela cova, né meu amor? Nenhum leão triscou nele E graças a isso Dário percebeu que o Deus de Daniel É um Deus de poder, né filho? É, um Deus cuidador E aí Ele fez o que? Disse, olha Todo mundo agora vai respeitar o Deus de Daniel Esse Deus é um Deus verdadeiro Essa história é muito bonita, filho Aqui termina o livro de Daniel Depois a mamãe vai ler ele completinho com você, tá bom? Por hoje Como agora a gente vai começar outra historinha Depois a mamãe vai ler pra você Que vai ser a historinha de Jonas Jonas O personagem da Bíblia é muito famoso Que já, já Daniel vai conhecer ele Né, filho? Por enquanto a gente vai terminar aqui na de Daniel Né? Que Deus foi maravilhoso com o Daniel, né filho? Protegeu ele inúmeras vezes E essa então do leão Foi uma proteção muito grande pra vida de Daniel, né meu amor? Pronto Agora a gente vai Lá fora Vê a rua E depois a mamãe vai contar Mais a historinha de Jonas Pra Daniel Tá bom, filho? Hum 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 Tchau Tchau Tchau